A gente já primeiro aqui é a media, né? É a Laura, a Laura? É a Laura. Fala um pouquinho da Laura. A Laura, a Laura. Fala da Laura, você tem que ir a Laura. A Laura é minha filha, tá? A Laura é minha filha, tá? A gente tem que ir a filha. A gente tem que ir a filha, tá? É isso? É, olha só. É, olha só. É, olha só. Vamos tentar aqui com a gente. Olha aí. É, vamos pulando assim, ó. Vamos lá. Olha aqui. Alta sobra. Alta sobra, de nada. Agora são cinco horas da tarde. Não existe hora ruim, né? Não existe clima ruim quando a gente quer fazer clima boa, não é isso? Parou, parou? Não, não parou nada. É que, olha lá. Isso aí, isso aí. Olha, é, a música, ela vem, né? Juntar, tá chitado. Vamos alegre, estamos felizes. Olha, já tem até bolo, não tem? Tem bolo? É, tem bolo, ó. É, olha só. É, a pele mandava pra família. É, tudo na humildade. É. Vai vendo? Olha só, agora a música, mas assim, mas... É isso aí, a gente vai pra favor.